O que vocês acham que os servos dele estavam fazendo em casa? Esperando, se forem bons servos. Esperando onde? Nos quartos deles? Na cozinha? Esperando no portão. Ah, no portão. E fazendo o quê? Estavam parados ali no escuro? Segurando lamparinas. Mas por quê? Por que eles não descansaram? Porque eles não sabiam quando ele voltaria. Suponhamos que eles acharam que o mestre demorou a chegar. Então, dormiram na cama dele? Ou se embriagaram com o vinho dele e deixaram as lamparinas se apagarem? Então, assim será. No fim de todas as coisas. Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o filho, senão somente o pai. Portanto, vigiem e conservem acesas suas lamparinas. E iluminando. Não, 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 não.